Seja no campo ou na estrada, mãos cultivam e transportam o progresso do nosso país. Mãos que plantam e guiam o nosso sustento. O FTV preparou uma série especial de reportagens para homenagear os colonos e motoristas, duas profissões extremamente importantes e que são comemoradas na próxima segunda-feira, dia 25 de julho. Vamos começar conhecendo um pouco da história do Sidney com a agricultura. Ele é morador do Travessão Bonito, em Nova Pádua, e produz mirtilo há 18 anos. O interesse pelo cultivo do produto surgiu ao assistir uma reportagem na televisão, quando a fruta exótica era ainda pouco conhecida no Brasil. No início, vinha uma proposta de uma fruta promissora, por causa que ia ter grande rentabilidade. Na época, você falava em 40, 50 reais ao quilo. Aí, tipo, nós fomos praticamente iludidos. Iludidos não, por causa que era o preço real da época. Só que aí nós plantamos, dali uns três anos, mais ou menos, dois, três anos, nós comecemos a ter uma produção praticamente boa, né? Só que aí não tinha mais comércio, por causa que ninguém conhecia. Não era uma fruta conhecida, tipo, tu colocava no mercado, não girava. E foi bem complicado. Com as dificuldades, Sidney chegou a desistir do cultivo de mirtilo. Mas um tempo depois, foi procurado por Nestor Soga, produtor da fruta em Caxias do Sul, que demonstrou interesse na compra de sua produção. A partir de 2014, o paduense, que também planta uva, tomates e nozes, começou a ter resultados positivos com a fruta. A plantação de mirtilo, que começou em 2004 com meio hectare, hoje conta com o triplo da área inicial. Eu fui procurando outros compradores e a fruta começou a se tornar mais conhecida, né? E a demanda começou a aumentar. E aí começou a ficar melhor. Nos últimos dois anos, eu ampliei praticamente, dobrei a minha área plantada. E agora tá super bom, né? Tipo, da época até hoje, o preço não subiu tanto, aquela coisa... Só que eu consegui aumentar a minha produção, a minha área plantada, né? E aí eu consegui aumentar a minha renda bem. A última safra eu colhi 4.800 quilos. Mas eu digo que para os próximos três anos, quando eu começar a produzir essa área nova que eu plantei, eu acho que eu vou chegar em torno de umas 10 toneladas, acho que eu chego. Sidney percebe que no decorrer dos anos as pessoas passaram a entender o verdadeiro valor da agricultura. Mas ele lembra que os produtores não podem parar no tempo e precisam investir em inovação e tecnologia constantemente. Eu passei a ver a água como uma coisa necessária para a minha propriedade. E graças ao mirtilo, ainda em 2004 eu comecei a investir em irrigação, né? E hoje, graças a Deus, com esses últimos dois anos de estiagem, eu já tinha uma boa estrutura de irrigação, bombas, açudes, poços artesianos. E eu tenho praticamente toda a minha propriedade irrigada. Se não fosse o mirtilo, eu não teria essa estrutura que eu tenho hoje. E o coluno tem que pensar nisso, que tipo, não pode parar. E tem que sempre procurar essas coisas novas, por causa que é o que vai nos levar para frente. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Está na sua mão economizar. App Meu André Aça, para toda a família. Olimóveis Urbanismo. Há 29 anos, construindo espaços para a sua vida.